3, 2, 1 e... Ae! Ai, não entendi. Eu assisti aqui, meu senhor! Deixa ela chegar. Senta aí. Tá bom, Fari. Que que é? Vocês estavam me esperando? É, claro que não. Mas o senhor é que nem labirintite. Uma hora chega. Ah, é? A minha já chegou. E eu tô rodando, rodando, rodando a minha cabeça. Isso aí é cachaça. Não é? Oh, é problema de entidade. Oh, não é nada disso. Não é nada disso, viu? É que eu tô tendo um problema lá na minha pensão também. De que? De entidade? A energia tá muito carregada. Aqui a energia pesada tá dentro do banheiro. Esse pedaço de reboto acabou de cair em cima de mim. Machucou, minha filha? Pouco, né, mãe? Nossa! Mas caiu de cima? Não, não. É teto. Caiu de baixo mesmo. Que louco! É louco é você ter passado de ano, né? Ô, filha! Filha, pera aí que eu vou fazer uma Maria Chiquinha arrumada aqui em você. Amor, olha só, você tem que dar um jeito nisso. Pô, você... Isso aconteceu depois que você inventou de mexer na caixa d'água. Não, esse daí não serve pra nada, nem pra ajudar. Tem que dar um jeito nisso. Hoje eu vou receber umas clientes. Eu preciso de grana pro meu botox. Ah, é? Tá certo. Que que botox? Ai, é um produto maravilhoso que aplica no músculo e tira as rugas. Eu vou fazer na área dos olhos. Ah, tá! Tá. Vem cá. Mas paralisa, é? É, paralisa. É porque você não aplica na língua. Américo, por favor. Olha, você arruma aquilo lá, tá? Não, não. Eu conheço um amigo meu que ele é encanador. Ele vai comprar um preço baratinho. Luciana! Minha casa começou a dar ruim depois que o seu marido desempregado venha morar aqui de favor. Mãe, chega! Que foi, meu filho? Filho! Vem comer, bebê da mamãe. Vem. Ah, mamãe, eu não vou comer hoje, não. Por quê? Eu só vou beber uma aguinha porque eu acordei meio indisposto. Peraí, 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 peraí. O Cris tá recusando comida? Cara, tu não tá indisposto. Tu tá com encosto. Ai, mas você precisa comer alguma coisa, meu filho. Se tem uma coisa que o Cris não precisa, é comer. Fica zoando mesmo a dor dos outros que o próximo é você. Ei, não fala em dor, não. Não fala em dor, não, que eu tô me sentindo já meio esquisito. Mas? Que isso? Impossível. Se bem que eu vou só fazer um lanchinho só pra movimentar o estômago mesmo. Isso, filho. Pega alguma coisinha. Porque é uma coisa que a gente não sabe. Às vezes a gente tem que comer... Bota, bota, bota. Bota, bota. Bota uma banana. Apesar de queijo. Ô, Cris. Ô, Cris. Você vai movimentar o estômago? Teu estômago tá mais movimentado que o trânsito da marginal Tietê, rapá. Bom, eu preciso ir. Vamos, meus amores. Vambora, vambora. Amor, eu tenho que ir, tá? Tem que ir. É, eu sinto tudo sujo. Tá sujo aqui, ó. Américo! Américo! Tá sujo? Tá bom. Aí não vai gastar muito... Eu já mandei esperar! Olha aqui, você não gasta muito não porque eu já tô no cheque especial. Tá bom? Cheque especial. Cheque especial? Tá bom, biloca. Beijo. Tchau, biloca. Tchau. Eu não consigo entender, né? O que que tem de especial? Entrar no cheque especial. Porque os juros que você paga é especial. Só se for, né? Aqui, eu vou resolver esse problema da infiltração logo de uma vez, tá? E eu vou também que resolver o problema da minha infiltração. Tá dando problema de infiltração lá na pensão? Não, tá no meu joelho. Ah! É muito problema na minha cabeça. Já tá tudo infiltrado já, pá. Deixa eu ver aqui. Ó, logo logo esse banheiro aí vai ficar inabitável, hein? Já vai ficar inabitável agora! Deixa eu ver se eu acho o telefone desse Zé Ruela aqui. Cadê o telefone dele? Tá ligando pro seu amigo encanador? Ai, eu não posso ver um bombeiro encanador que eu pego fogo. Nina, sabe que eu já fui bombeiro? É? E eu apago sempre muito fogo. É? Já pegou em muita mangueira, seu Rodolson? É isso? Eu não pego em mangueira, não. Eu só apago fogo. É, mas hoje em dia sua mangueirinha é só decorativa, né? Escuta, Américo. Escuta, como é esse seu amigo? Ai, eu tenho uma queda por bombeiro, por encanador. Nossa, eu tenho uma queda. É mesmo, é? É. Por que que você não tem queda? Tá pra nascer um ser humano do sexo masculino que você não tem queda. Já nasceu. Aliás, eu estou olhando pra eles nesse momento. Tem um, inclusive, que está quase desencarnando. Epa, peraí, não tô, não. Vou falar um negócio pra você. O que é? Esse meu amigo é muito novinho ainda. Ele acabou de se formar agora. Ele não é pra tua bitoca, não, tá bom? Ah, para, Américo, que na minha empresa só entra estagiário. Mas escuta, hoje vai ter um buraco aqui em casa. Mas, Ju, não chego do banheiro. Não, eu tô falando de um jogo, jogo. Ai, que saudade de jogar. É, pai, sei não, hein? Tá com saudade de botar o buraco pra jogo? É, que é isso. Me respeite. Tô de olho no senhor, hein, pai. Todo episódio o senhor tá entregando a marmita, hein? Não tô entregando, não. É verdade. Deixa eu falar um negócio contigo. Tu não tinha que atender umas clientes, vender um negócio pra arrumar um dinheiro? Sim, mas eu vou receber as clientes. Eu trabalho assim. Se eu ganhar, elas compram os meus produtos. Se eu perder, eu dou os produtos de brinde, mas eu não perco nunca, meu querido. Então, resolva o seu buraco que eu resolvo o meu.